Recebe o rio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6 Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa Gente Carioca Pois é, minha gente Isso é preciso O álcool gel, usar a mástica e não sair de casa Nós estamos já gravando a terceira semana Só as aberturas do programa, diretamente no meu prédio Aqui em Copacabana Porque o resto tá gravado São matérias antes, feitas anteriormente Para vocês não perderam o Gente Carioca Porque o Gente Carioca é um programa que tá sempre com alegria Trazendo pra casa de vocês, nas festas de vocês Mas hoje estamos presos por nossa grande razão E é a lei do país, temos que obedecê-la, exatamente Portanto, Gente Carioca já começou no ar com os depoimentos Assistam Acabou frio, paquetá, jacaré, paguá Esse é meu bem Olá pessoal, me chamo Maurício Estou falando aqui de Israel, de onde eu moro no momento E queria dar umas dicas pra vocês Porque tá todo mundo preso dentro de casa Aqui, como em qualquer lugar do mundo Estão todos nós dentro de casa E a dica é a seguinte Aproveita o tempo Vocês podem ler aquele livro que tá há muito tempo sem ir na prateleira Vocês podem fazer cursos Tem um monte de cursos de graça pela internet E outra dica especial é a que eu daqui de Israel também assisto Gente Carioca, que é um programa muito maneiro Um abraço a todos Sou MC Coroa, tô em casa, tô legal Se você não se cuidar, vai parar no hospital Faça os procedimentos pra você ficar legal Tô contigo, tô legal MC Coroa, com a natureza, com você Faça os procedimentos do que os informativos estão passando toda hora Sou MC Coroa, quero que você fique numa boa Aí vai o alô especial do amigo MC Coroa Se cuida pra você ficar numa boa Olá, aqui é Graça Paz Nessa quarentena Graças a Deus eu estou trabalhando de casa, home office Tenho assistido muitas séries, muitos filmes E pedindo a Deus pra que isso tudo passe logo O mais importante é ocupar a cabeça Ocupe a cabeça Leia, assista filme, assista série Reveja novelas Veja o gente carioca Eu sou gente carioca, você também é gente carioca Mas vamos todos juntos ficar em casa quem puder Vamos acabar com esse vírus pra nossa vida voltar ao normal Tá bom? Eu sou Graça Paz, eu sou gente carioca Beijo! Eu sou Luisa Carvalho Eu sou cantora E estou atendendo a um pedido da Cida Nossa querida Cida Urgente Carioca É um prazer estar aqui, Elcio Reine aqui Falando com vocês E o que fazer durante a quarentena? Então vou falar como é que está o meu período de distanciamento social Por causa do coronavírus Eu acho que o ser humano sempre resolve tudo o que é urgente A gente paga a conta, a gente atende o telefone A gente responde a mensagem A gente toma as providências que são urgentes E a gente acaba deixando as coisas realmente importantes pra depois Então eu acho que esse é um período que todo mundo tem de priorizar Urgentizar a importância E é o que eu estou fazendo Então eu estava com um projeto atrasado Que era o projeto do meu livro Que eu já tinha escrito metade do livro Agora eu já estou na metade final Que é a dieta do leigo Como emagreci 25 quilos comendo pife com batata frita e mousse de chocolate diariamente Então estou adiantando bastante esse livro E também estou compondo músicas novas Então estou aproveitando esse período da forma mais produtiva possível Claro, ficando em casa com a família Cuidando dos meus familiares E é isso Vamos que vamos E vamos produzir, gente Mesmo estando em casa é possível Dar um sentido produtivo e útil a esse tempo Salve, salve meu amigo Fernando Rez Que maravilha Está aqui participando do programa Gente Carioca Para quem não me conhece Eu sou o Marcos Figueiredo do programa Circuito Carioca Também aqui na TV comunitária do Rio de Janeiro Pois é, esses tempos aí de coronavírus Aí, confinamento Quarentena Não sei qual o termo que as pessoas vão Estar sempre usando para vocês aí Eu sei que logo assim que acabou O desfile das campeãs Teve um evento que você também esteve presente Comigo E o Gente Carioca mostrou também E logo após esse evento De concurso de fantasias Desfile de fantasias de luxo Eu já tinha me programado para entrar em umas férias Cida Moraes Fernando Rez Daniel Chinix Pessoal do programa Gente Carioca É com muita satisfação, rapaz Que converso aqui com vocês Falar desse programa maravilhoso Que sempre assisto Todas as vezes que estou viajando Me conecto lá no Youtube Para saber o que está se passando Pelas noites Carioca E assim a gente fica sabendo De tudo o que acontece Muito obrigado Por esse programa genial Eu sou Suzana Moro em Copacabana Nós, eu e minhas filhas Estamos aqui em distanciamento social Nesse período difícil Nossa rotina mudou muito Só saímos para ir ao mercado E à farmácia Quando necessário Então, galera, boa tarde Para quem não me conhece Eu sou o Ed E O que eu tenho feito nessa quarentena Tenho conversado bastante com Deus Como já é uma prática minha de costume Aproveitei agora o tempo Que eu estou tendo Para ler dois livros Que eu havia ganho aí Uma ocasião atrás E nunca tinha tempo para ler Vamos respeitar os profissionais de saúde Um grupo de profissionais de saúde Foi impedido de usar o transporte público Porque a população achou que eles eram grupos de risco E podiam contaminar os outros dentro do transporte Gente, esses profissionais não merecem apenas aplausos às oito horas da noite nas janelas Eles merecem nosso respeito Respeito a eles, às suas famílias E são com eles que nós podemos contar Pois é, né, gente Temos realmente que ficar dentro de casa e nos prevenir, né Nos cuidar, nos cuidar, nos cuidar dos nossos Nas nossas famílias, dos nossos amigos Me chamo Chico Oliveira Sou atriz No momento estou aproveitando para colocar em dia Todas as minhas leituras que ficaram pendentes Estou aproveitando também para arrumar o armário Para separar doações Para ver filmes Que eu não gostava de ver filmes em casa Isso está se tornando um hábito Estou vendo vários filmes na Netflix Depois eu vou mandar a relação para vocês Estou, bom, estou inventando novas receitas Imagina, para engordar um pouco Estou cozinhando pra caramba Estou arrumando casa E, aliás, estou esperando um diretor me mandar um texto Para eu começar a estudar E assim que tudo isso passar Começar a ensaiar e levar ao público a nossa arte Que não pode ficar apagada E às sextas-feiras Eu assisto no canal 6 da NET Gente Carioca Você não pode ficar fora dessa À meia-noite, toda sexta-feira Oi, gente Carioca Eu sou a Rose Lima Estou aproveitando essa calentena Para colocar a casa em ordem Fazendo aqui uma Retirando uma poção de coisas em excesso Que a gente acaba acumulando E doando para quem precisa E tem sido muito bom isso Outra coisa Oração Algumas vezes durante o dia Eu e a minha mãe Nós temos nos reunido Para orar um pouquinho pela humanidade E isso tem sido ótimo Porque tem trazido muito equilíbrio Para nós duas Alô, amigos do programa Gente Carioca Aqui é o cantor e compositor César Henreiro Bom, o que eu estou fazendo nessa quarentena Nesse isolamento social É difícil, né? Bom, basicamente Tenho ficado muito em casa E feito as coisas mínimas Que normalmente a gente não está acostumado a fazer Dentro de casa Pequenos afazeres Cuidando um pouco da casa Cuidando das coisas, né? E principalmente também tenho trabalhado muito Como eu sou cantor e compositor Tenho feito muitas coisas novas E também tenho terminado coisas antigas Coisas que eu não tinha terminado ainda Não tem sido difíceis Porque chegamos à conclusão Que criando uma rotina A coisa fica mais leve, né? Se você cria uma rotina E segue aquela rotina Tudo fica mais tranquilo Bom dia, meus amigos queridos Minhas amigas queridas Eu estou aqui com o meu filhote Firme e forte Estamos fazendo a nossa parte Para combater este mal horrível Amedrontador Que eu jamais imaginei que fosse acontecer E você que é atlético Ou atlética Jovem E sobretudo os que tem mais de 60 anos E que se acha também atlético Não pensa que vai ter uma gripezinha Ou resfriadinho, não? Lavem as mãos Fiquem em casa E assista Gente Carioca Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabienne Eu sou nutricionista Moro e atendo em Copacabana E se você é como eu Que assiste Gente Carioca Sabe que essa galerinha aí Está se esforçando Em compartilhar com a gente O que todo mundo está fazendo Nessa quarentena, né? E eu como nutricionista Além de praticar Vim aqui convidar vocês A saber o que é bom Colocar em prática também Nesse momento A primeira coisa Não se restringir excessivamente Em relação a calorias e carboidratos Para que isso aconteça Você precisa dar mais atenção No que você come De forma equilibrada, tá? Por que isso é importante? Porque os carboidratos Eles vão ajudar na síntese da serotonina E reduzir também O consumo de café, coca-cola Chamate, chá preto Porque eles podem aumentar Assim, a percepção de efeitos colaterais Do estresse que a gente está passando agora, né? E ao contrário disso Também aumentando o consumo De chás calmantes Como passiflora Camomila Cidreira Eles vão te ajudar E se possível Você equilibra aí também O consumo do açúcar Nesses chás E principalmente Perceba o consumo de alimentos Que otimizem a sua saúde intestinal Porque também vai ativar A produção da serotonina Que é o hormônio responsável Pelo nosso bem-estar Em alimentos que contenham Precursores do neurotransmissor Como cacau Banana Aveia Amêndoas Grão de bico Gente, a semente de abóbora Para isso é incrível Então assim Tenta praticar yoga Meditação Atividade física Tudo para você manter O seu corpo São E a sua mente São Beijos da Nutri Tchau, tchau Meu nome é Raul Meu nome é Raul E vem aqui Eu me falo Sobre o que a gente Poderia fazer Nessa quarentena Na qual estamos Sabe aquela coisa Que a gente sempre promete Para a nossa casa Poder ir lá na casa Uma taxinha Brava Sabe? Estou aqui Para falar Sobre como tem sido A minha vida Aqui na quarentena Na verdade Não tem sido Nada difícil Eu estou desesperada Para sair Eu fico realmente Muito preocupada Mas porque eu sou idosa E tenho marido idoso Então a gente fica preocupada Com isto Ocupando meu tempo Só com coisas boas Televisão Só de vez em quando Notícias boas Para todo mundo Divulgando no Face Coisas boas No Zap Coisas boas E fazendo Vídeos Ligações Para encher o saco De todo mundo Para lembrar Que nós estamos aqui E pode contar conosco Também estou aproveitando Para escrever Alguns episódios De uma série Que eu tenho aí Com alguns amigos Chamada República 7 E Paralelo a isso Escrevendo Algumas outras coisas Também Para a gente jogar na rede Aproveitando Para conversar bastante Com meu filho E com a minha amada Nesse momento Em que estou na minha casa E que estou Confinado Já Há uns 10 dias Eu estou procurando Motivos Para me alegrar E não ficar Sofrendo E pensar apenas Nas coisas boas Que eu tenho a certeza Que virão Que o poder superior Não vai permitir Que nada de mal Possa acontecer a nós Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca Um programa de variedade Mostrando tudo o que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária Do Rio Sexta para sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Então queridos amigos Do Gente Carioca Minha querida Cida Querido Daniel Querido Fernando Você sabe que eu tive uma ideia Nesse período Que nós estamos passando De fazer alguns videozinhos Inclusive Até no janelo já toquei E as pessoas aplaudiram Foi muito legal Olá gente Meu nome é Josias Terceira idade Aliás todo mundo Está confinado Nesses últimos tempos Esse vírus Mas esse vírus Ele está Azedo Passa Parecendo um limão Não, não, não Transforme ele Eu não alimo nada E a melhor maneira De você fazer isso Levantar o astral Sabe como? Vai lá para o canal 6 da NET E assista Gente Carioca Com Cida Mora E Cida Uma pessoa Espetacular E Fernando Resc Essa dupla tem uma capacidade De abordar Vários assuntos Pessoas E fazer Aquela Sabe? Aquele bolo humano E levantar o astral De qualquer um Olá pessoal Meu nome é Jorginho Estou aqui Cumprindo a minha quarentena Com muita responsabilidade Porque ficar em casa Neste momento É o que você Tem de melhor para fazer Por amor a você E amor ao seu semelhante Então vamos lá Faça da melhor maneira possível Não se deprima Tente manter o humor Tá bom? Assista filmes E não se esqueça Existe um programa Chamado Gente Carioca Que é muito bom E você deveria assistir Você vai adorar Muito obrigado Um beijo Fiquem bem Oi gente Isso daqui É minha arma Eu tenho aqui dentro Água sanitária E coloquei detergente também Então Minha arma Chegou de casa Chegou da rua Qualquer coisa Vem aqui Pronto Ok Ah no chão Ah no chão Ah qualquer coisa Vem E a arma Água sanitária E detergente Depois disso tudo Eu vou fazer o que mesmo Lavar as mãos Estou desenvolvendo Novos trabalhos Novos projetos Dentro da minha área De nutrição E da minha área De projetos De eventos Tenho buscado Trocar mais informações Com as minhas amigas Voltado para áreas de nutrição E fazendo cursos online Fazendo novas reciclagens Eventualizando no mercado De trabalho Eu sou Gilmar Ferreira Servidor público E estou aqui De quarentena Na minha casa Montei aqui Um escritóriozinho Estou nessa onda Do home office Executando os meus serviços As minhas tarefas Porque Sabemos Que estamos aí Com esse Covid-19 Que está sendo Uma catástrofe Para todo mundo Mas Com muita fé Com muita luta Nós venceremos isso daí Enquanto gente carioca Não começa Está eu e meu bebê Brincando De carrinho Galera Vamos respeitar A quarentena Vamos ficar em casa Irmãos Olá gente carioca Comissário Luiz Mota Aqui falando com vocês Agradeço até a oportunidade De mandar esse recado As pessoas Que tem essa possibilidade De produzir Principalmente Nós temos que ir Para a nossa produção Nós temos que ir Para o nosso trabalho Sempre Com muita prevenção Porque no momento Agora No momento agora Nós estamos com uma crise Do vírus Do qual a China Já até Está retomando Sua vida A normalidade Mas nós vamos ter Consequências sérias Aqui com a exceção Ler Escrever Ouvir músicas Ver televisão Com essa coisa Do coronavírus Todo mundo em casa A gente tem Que tente procurar O que fazer Fazer isso da casa Não tem Não tem dúvida Sempre tem que fazer E a gente vai fazendo Alguma coisa Trabalhando um pouco Cozinhando um pouco Cuidando um pouco Da casa Para manter limpa Sempre lavando bem As mãos Limpando as superfícies Que é isso Ah E aproveite Para ler muito É muito importante Ok E assisto também Todas as matérias Que estão passando Na TV Acompanhando O coronavírus Isso tudo vai passar Tenha certeza Fique bem Hashtag Fique em casa Fala pessoal Do Gente Carioca Meu confinamento Tem sido esse Na cama Com meu computador Eu estou em São Francisco Já se passaram quase Uma semana e meia Dois semanas E tem quase ninguém na rua O pessoal Está cada vez mais Sendo Sendo mais atento E também Se cuidando Então Lavem as mãos E fiquem em casa Olá Programa Gente Carioca Tudo bem? Meu nome é Simone Ferretti E assim como vocês Eu estou aqui Na minha quarentena O que eu estou fazendo? Eu estou em casa Lavo as plantinhas Faço alguma coisa Para eu ir comer Mas o meu foco Direto é a internet Eu estou direto No computador Eu estou assim Antenada Ligadinha Em tudo que está acontecendo No mundo Gente É muito importante Aqueles pequenos cuidados Principalmente com os idosos Na nossa parte Lavar as mãos Ter toda uma higiene Pessoal Que isso ajuda A combater Essa epidemia Pandemia E assim a gente vai Vencer essa batalha Faço a minha dieta Tenho mantido Uma dieta bem legal Que eu já perdi Alguns quilos Porque Eu simplesmente Não comprei coisas Que vão me engordar Bom dia a todos Hoje eu vou falar Sobre um tema Muito interessante E importante Para a gente Nesse momento Sobre inteligência emocional O que é Ter inteligência emocional? É você saber Gerir as suas emoções De forma positiva E como é que a gente faz isso? Vendo o lado positivo Da situação Tudo tem um lado positivo E quando a gente aprende A ter esse olhar A nossa vida melhora Então está todo mundo em casa A gente não tem como sair Então vamos curtir a nossa casa Curtir esse momento Curtir as pessoas Que moram com você Fazer coisas Boas Prazerosas Ver um filme Que você queria ver E não tinha tempo Ver uma série Ver uma série que você gosta Maratonar Como os jovens falam Você pode ler um livro Interessante Pode fazer tanta coisa Que você não tinha tempo antes E que agora Você tem tempo Para fazer Então vamos usar as emoções A nosso favor Usar elas de forma positiva E isso é uma dica Muito importante Pode ligar Para as pessoas Que você ama Olha quantas coisas A gente pode fazer É muito melhor A gente estar em casa Pensando nas coisas boas E tendo atitudes E comportamentos Prazerosos Do que a gente Ficar reclamando Que não pode sair E que não pode trabalhar Já que é o que a gente tem A gente tem que transformar De uma forma positiva Tá bom? Então vamos pensar nisso Agora todo mundo Com pensamento positivo Vivendo a situação Da melhor forma A gente vai passar Muito melhor por tudo isso E eu estou aqui Continuo no WhatsApp E fazendo os atendimentos online Se você precisar De uma ajuda Para ver as coisas De forma mais positiva Por favor Manda contato Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca É um programa de variedade Mostrando tudo o que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária Do Rio Sexto para sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Boa tarde Gente Carioca Meu nome é Fernando E eu estou falando com vocês De Búzios Eu tenho aproveitado Para poder fazer coisas Que são de interesse próprio Como fazer cursos online Ler Refletir também muito Sobre essa situação E essa crise Que nós estamos passando aqui Um abraço para todos E não desistam Então Cida Uma ducha lá No Riacho E é isso Mais umas telas ali Está vendo É isso aí Vou ficar aqui Depois eu vou vender tudo na praia Beijos Beijos Faço uma yoga Estendo meu tapetinho No chão do meu quarto Faço uma respiração Com uma música lentinha 428 hertz Uma meditação Faço algum exercício aeróbico Uma abdominal Depois resolvo uns problemas De banco Ou então de trabalho Ou estudo Faço almoço Para mim e para minha mãe Lavo a louça Lavo roupa Faço as tarefas de casa Olá pessoal Meu nome é Suzana Sou criadora de idosos E em meio a esse coronavírus A gente tem Tem se mantido em quarentena Eu tenho um bebê pequenininho De quatro meses De novo Outra vez A gente resolveu ficar 15 dias Aqui E aí depois eu vou para a minha casa Coração está apertadinho Estou morrendo de saudade Mas para o tempo passar A gente joga baralho A gente monta a quebra-cabeça A gente passeia A gente brinca A gente faz anotações Vê vídeos E Fica em oração Respirar fundo Isso tudo vai passar E daqui a pouquinho A gente vai poder estar juntinho Separados agora Para depois poder estar juntinho Por enquanto A gente só vai estar juntinho Agora do Gente Carioca Um beijo Gente Carioca Aqui quem fala É a Aline Amorim Sou nutricionista E produtora de avente E Está bem Estou gravando o programa Todo cuidado Estou gravando praticamente sozinho E estou estreando um podcast Em vídeo Onde eu sempre vou trazer novidades De livros Vou fazer alguns comentários Com as dicas do Léo Fora isso aí Eu tenho curtido meus aeromodelos Limpando cada um Mais de 300 brinquedinhos E terminando de montar Essa coisa maravilhosa Que o senhor Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonado Por aeromodelismo Plastimodelismo Aviação em geral De controle remoto Estou sempre aí Fazendo aí As minhas artimanhas E Para passar o tempo Eu estou fazendo as coisas De pouquinho em pouquinho Porque se eu for fazer tudo De uma vez Vai chegar uma hora Que vai estar tudo concluído E ainda vai faltar tempo Porque a gente não sabe Quanto tempo vai ficar Essa quarentena de todo mundo Mas de qualquer forma Eu quero agradecer O pessoal aí Do Gente Carioca A Cida A você Um abraço para o Daniel também Anísio Jordi Da Jordi Galeria de Artes Jordi Engenharia Engenheiro Civil Perido de 62 anos Esse vírus Corona Nos pegou a todos De surpresa E fez a gente Repensar a vida Na verdade Eu sempre procuro Ser positivo Dizer as coisas boas Da vida Sei que é uma pandemia É uma incerteza Para a humanidade Mas Já que Bateu de frente Vamos encarar Vamos jogar o melhor disso Betânia mostra aqui Eu estou aqui Olha Afundado Nas fotos De família Fotos de família Fotos de amigos E a gente Repensa a vida A gente repensa A gente repensa O valor da vida A verdadeira razão De ser Aqui na Terra Vamos fazer uma nova Ordem social Vamos repensar a vida Uma forma mais humana Mais fraterna O ser humano é gregário Uns precisam dos outros Eu bolei o movimento Próximo ao Erguimento do Janeiro Que junta amigos maravilhosos Gente de todo o setor da sociedade Artistas Jornalistas Jornalistas Profissionais liberais Livre empresários Pensadores Formadores de opinião E lá eu chamo a barca Eu João Roberto Kelly Tenho um recado para vocês Lá vai Estamos enfrentando A pandemia mais dura Que já tivemos notícia Lutamos contra um inimigo invisível Que não se deixa bater É guerra sim Laboratórios com os mais Concentuados Os cientistas do mundo até hoje Não descobrem como erradicar Este vírus tão escorregadio e letal Esta mudança brusca em nossas vidas Não será um sinal Uma advertência de Deus Contra este mundo cada vez mais desigual E degradado Ou preste atenção Uma advertência contra o ser humano Que continua investindo milhões e milhões de dólares Em equipamentos Para atingir um espaço que não conhece E não é seu E em sequência Este mesmo ser perdulário Sabe que há países Cujo povo vive em condições subhumanas É claro que ele sabe Agora é hora de reflexão É hora de valorizarmos o espírito Mais do que a matéria Gente, é hora de mergulharmos na religião Seja ela qual for E reconhecemos que nada somos Nada, nada Porque só Deus E não o dinheiro Pode mudar a cara desoladora Deste mundo atual Muito obrigado Arrumando o armário Olha aí Arrumando o armário Botando tudo em ordem Tudo na santa ordem Como todo virginiano Como todo virginiano E um monte de coisa aqui para jogar fora Coisas aqui para se desfazer A gente tem que começar a desfazer das coisas Arrumar, aproveitar essa quarentena Reciclar tanto a matéria como o espírito Isso é muito importante Mas a gente está com vida Está com saúde E com a tua vida A esperança A gente sabe que a gente vai sair Dessa situação Bem mais sábios Bem mais Mais coerentes Dando valor Aquilo que a gente Cotidianamente deixa passar Mas Que hoje nós estamos vendo Que tem um grande valor Que é um aperto de mão Um abraço, um beijo Com vocês O ator e cantor Wilton E aí galera Tudo bem? O que a gente está fazendo Nesse período de quarentena? Bom Estou botando muita coisa no lugar Vendo papéis antigos Limpando coisas Relendo alguns livros Vendo novamente alguns DVDs Estou escrevendo alguns textos novos Para o teatro Revendo os ensaios que ficaram parados De paixão de Cristo O médico à força E tantos outros E tentando organizar a vida Na alegria Ouvindo as melhores músicas Passando mensagens motivacionais Para todo mundo É hora da gente unir forças Pensar em Deus Com fé Que tudo vai passar Quando Hoje eu tirei o esmalte Mas eu estou fazendo a minha unha E também Eu estou pintando o meu cabelo Já está até na hora Então acho que se a gente Muitas pessoas que pegaram coronas As pessoas passaram 14 dias É assim Sem inclusive qualquer 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 consequência disso E a gente tem sim É uma coisa séria Mas mais séria ainda É se nós pararmos o nosso país Tá? Cida Obrigado Beijo grande Continua trabalhando E vamos todos nós E se nós ficarmos na horizontal Nós vamos parar isso aí Tá bom? Beijo grande Até Faço a minha aula online Hoje eu fiz aula de dança do ventre Foi ótimo A gente aproveitou super Eu e a minha turminha E quero começar a fazer As minhas aulas também De ginástica online Porque tem muita gente Oferecendo muita coisa boa De graça por aí E eu vou aproveitar isso Além disso Eu tenho feito um faxinão Na minha casa Tenho buscado remover os móveis Trocando posições Eliminando coisas Que eu já não uso há algum tempo Tentando separar O que eu posso doar O que eu posso jogar fora E Principal Eu tenho cuidado Da minha saúde Cidia Moraes Saudades de você Café a conserto Michórdia Vamos Reativar isso daí Daniel Você que é um grande homem Beijo nesse teu coração Rapaz Fernando Resque Resque daqui Não sairá jamais Gente Prazer estar com vocês Esse programa maravilhoso Que tanto Nos enobrece Nos deixa orgulhosos De um programa Que fala tão bem Da nossa cidade Do Rio de Janeiro Firme e forte nessa batalha Venceremos essa luta Beijo Com isso Eu aproveito para Olhar algumas coisas Nas minhas papeladas Ler livros Ver televisão Ouvir música Escrever Eu só quero que acabe Para que a gente possa Voltar à vida normal Porque a preocupação É muito grande Mas também estamos longe Da família Não estamos saindo Não estamos fazendo nada E esse sol maravilhoso Que chegou agora Fora do verão Boa tarde pessoal Especialmente para o programa Gente Carioca Eu estou aqui Relatando que eu estou fazendo Durante a minha quarentena Devido ao vírus Coronavírus E todos estão dentro de casa E além das tarefas de casa Eu estou me dedicando A fazer os meus mantos Para a minha padroeira Nossa Senhora de Aparecido Aqui eu tenho O manto que eu fiz Em dois dias Que vai seguir Para uma amiga minha Portadora De câncer Esse manto já é belo Aqui eu tenho O manto que eu fiz Aqui eu tenho O véu Que cobre esse manto Para a Nossa Senhora de Aparecido Especialmente E tenho esse dourado Essas são as minhas atividades Durante a quarentena Muito obrigada E agora eu vou mostrar para vocês Um pouquinho Que lá fora O que eu posso fazer Trabalho aqui nessa casa É o que não falta Vamos juntos Agora estou aqui No jardim Para mostrar para vocês Como tem trabalho nessa casa Então Parado Com certeza Não vou ficar Temos essa grama toda Para parar Para cortar Para varrer É isso aí galera A gente tem que reinventar Procurei uns vídeos de ginástica Primeira natação Foi também suspensa Fazer natação No castelo branco Parou natação Forou academia Forou tudo Então tem que reinventar Tem que malhar em casa mesmo Com a cabeça pira Cuide-se Tá bom gente Cuide-se Vamos lutar contra isso Eu tenho certeza Que nós Vamos vencer Beijo grande Tchau Tchau Muita coisa para fazer Mas graças a Deus Eu sou um privilegiado De estar Confinado Num lugar Maravilhoso Como esse Eu chamo aqui De meu pequeno paraíso Então deem uma olhadinha Vocês verem que realmente Aqui o que nos falta É trabalho Gente carioca E a minha rotina é essa aqui É gravar Por isso que eu estou elegante Não é sempre não Eu estou elegante Porque eu estou gravando O vídeo Para amigos Um grande beijo Para todos vocês Porque eu também sou Gente carioca Mais tarde eu irei assistir O programa Gente carioca Com Cida Moraes Maravilhosa Um beijo E é isso gente Pronto para a roxina Vamos E dizer que a gente está aí Acabou o coronavírus Meu camarada A gente vai partir Para a pista também Porque eu sou uma pessoa Que está sempre interligado Com festas de grandes proporções Com a presença de grande público E o Brasil inteiro Está parado em relação a eventos E a gente não pode mostrar Tudo que a gente gostaria De mostrar agora Nesse período Gente carioca Vamos nos reinventar Fazer coisas na sua casa Ginástica Como eu faço também de manhã Vamos inventar um prato gostoso Fazer um doce Arrumar a casa Arrumar a gaveta Arrumar o armário E fazer esses trabalhos Manuais Que também distraem muito a cabeça E não deixam a gente ficar Pensando besteira Tá? E não esqueçam Fé E tudo vai passar Beijão para vocês Esse é meu rio Esse é meu rio Esse é meu rio Esse é meu rio Do Império Portela Salgueiro e Banqueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do chão de gelado Vasco e Botafogo De Fláforo Domingo Sagrado Carnaval A produção é no dia Marilha Onde canta e dança Onde a Maravilha O Cristo reabentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar O Cristo reabentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Rio do mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo frio Paquetá Jacarepa Guar Esse é meu rio Divina Isabel Inferno Amadeira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueiro e Banqueira Esse é meu rio Olá gente carioca Eu agora vou sair Vou mostrar para vocês O que eu estou fazendo Na minha quarentena Eu agora como eu vou sair Vou na farmácia Vou comprar Ver se eu acho Um álcool gel Boto meu óculos E A minha máscara Entendeu Morrer de véspera Nem pensar Preparar sua saúde Porque quando acabar Isso aí O Rio de Janeiro O Brasil O mundo vai se tornar Uma grande festa A festa do abraço A festa do aperto de mão Que isso que é o mais essencial É a transmissão do amor Fisicamente Que todos nós queremos Em breve Em todo o planeta Olha um beijão Toda a galera aí Do Gente Carioca É isso mesmo Esse é meu rio Eu também sou Gente Carioca Não fique botando Repetindo Tanta coisa No face Tanta preocupação Não vamos tomar partido De nada Vamos cuidar de nós Esperança União Força Fé Gente Carioca Fique em casa Então saúde para todos vocês Mais tarde Tem gente Carioca A gente não pode sair de casa Mas pode ficar em casa E assistir Gente Carioca Com a maravilhosa Cida Moraes Minha amiga querida Que eu amo Valeu Um beijo Saúde para todos Que em nome de Deus Abençoe E traga muita saúde Para todos os brasileiros Um beijo Valeu Tem uma dica muito importante Para você Hashtag Fique em casa Essa é uma dica importante Esse momento Pode ser bem rico Para todo mundo Eu acredito Sou carioca Pô Quer ver meu crachá Tem muita coisa Para fazer em casa É só a gente Se esforçar um pouquinho E não ficar pensando Bobagem Ficar assistindo Bobagem na TV Vamos ler um livro Vamos orar Vamos fazer exercício Vamos focar na dieta Que a gente vai sair dessa Muito bem Olá Sou Natasha Do Rio de Janeiro Dermatologista E minha dica Para essa quarentena Eu acho que todo mundo Tinha que começar A cuidar um pouquinho Mais de você mesmo Faz aquela rotina do rosto Que você nunca tem tempo Para fazer Cuida do cabelo Hidrata bastante o rosto Usem filtro solar Mesmo dentro de casa É importante Porque a gente tem A luz do celular A luz da televisão A luz de dentro de casa mesmo Então é importante Todo dia de manhã Usar o filtro solar Hidratem o corpo Hidratem muito bem as mãos A gente nunca lavou Tanto as mãos Usamos tanto sabonete Usamos tanto álcool gel Como a gente tem usado agora Então é importante A gente hidratar as mãos Então é isso Acho que tira um tempinho Para vocês se cuidarem E assistem o canal Gente Carioca também Beijo Isto vai ter um fim Feliz E que nós seremos Agraciados Pela força divina Para um Brasil melhor Para você é um beijo no coração Cuide-se bem Não saia de casa Se sair Saia com responsabilidade Se cuide Proteja você A sua família E aqueles que estão ao seu redor Um beijo no teu coração Valeu This is the VOA The Voice of America And the Oscar goes to Gente Carioca Beijo Beijo Cida Abração Daniel Abração Fernando Hesky É isso aí Gente Carioca Eu espero que vocês tenham gostado E esse é o meu recado Beijo Boa noite Então você sinta com o patro Faça a sua parte Faça da melhor maneira possível Não mais Que Deus nos abençoe Que nos proteja E que guarde O nosso planeta Dessa situação Vamos passar por ela Com a graça de Deus Assim será Nossos dias continuam Com ginástica Com sol Com Como a gente fala A gente vai pra praia Então a gente senta aqui na varanda Graças a Deus A gente tem Uma varanda muito boa Pra estar Beijo Mas tudo vai passar Vai ficar tudo bem Daqui a uns meses Isso tudo tá Vai embora Se Deus quiser Mas vai melhorar Eu tenho certeza Que vai melhorar Unidos pela fé A fé Remove tudo 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 Manda pro canal 6 da net E assista Gente Carioca A gente tem que se cuidar Que a vida Só é uma Vamos acreditar Que a gente vai sair dessa Se Deus quiser Tá bom? Um beijão Pra gente Carioca Pra Cida Pro Fernando Resch Daniel Um beijão pra vocês Fiquei com Deus Fiquei com Deus Lembre-se Isso vai passar Aproveitando esse tempo também Pra Ficar ligadinha aí No programa Gente Carioca Como todo bom carioca Tem que assistir também Valeu Beijo Despeda de qualquer vaidade A única coisa que eu digo pra vocês É Fique em casa Só isso Descerro Eu venho Imperdível Cida Moraes Fernando Resch Gente Carioca Um programa de variedade Mostrando tudo que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária do Rio Sexta pra sábado Meia noite Canal 6 da net Gente Carioca Meu nome é O que é isso? Porque Corona é um único Virus In a sense That é É Way mais Lethal For Old People Than For Young People In many Countries Zero Young People Died Countries That many People Died You have 0% Or 0.1% Of folks Under the age Of 30 Or 20 Whereas Old People Over the age Of 80 And 70 One Out of Five One Out of Seven Of Them That Get The Virus Die So What We Need To Do Over The Next Period Of Time Is Take Care Of Grandma And Grandpa But From Far Away Lots Of Whatsapps And Skype And You Name It Bring Them Food Clean The Box Before You Leave And Then They Take It In Their House But Do Not Enter The House Do Not Hug Them Because You're Risking Them Finally People Ask So Will The Old People Have To Be Isolated Forever The Answer Is No What Will Happen Over The Next Few Months Gradually The Rest Of The Population Wanted Or Not The Rest Of The Population Is Going To Get The Coronavirus Most The Overwhelming Majority Of People That Will Get The Coronavirus Won't Even Know It It Will Take Three Or Four Weeks They Won't Know They Have The Virus And By The End Of Those Four Weeks They Will Be Immune It Will Start With Tenth Of A Percent One Percent Five Percent Twenty Percent When It Reaches Just About Sixty Seventy Percent Of The Population That Will Be Immune The Epidemic Is Over And Then Grandma And Grandpa Can Come Out It Might Take A Month It Might Take Two Or Three Months Might Take A Bit More But That That's The Plan Good Luck Take Care Of Grandma And Grandpa Don't Get Near Them E Gente Carioca Hoje invade Aqui O show De Roberto Carlos O rei Vamos ver Se esse povo Ainda assistiu Roberto Você está De azul Né É Homenagem Ao rei A bolsa Azul A bolsa Azul Claro Roberto Não é sempre Maravilha É Roberto Sempre Junto Legal Opa De azul Em homenagem A quem Roberto Carlos Opa Esse povo Todo Ainda assistiu Roberto Hoje Muita gente Vestida de azul Uma energia Positiva A senhora conhece Alguma música Do Roberto Eu tenho Tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Ai eu não sou cantora Eu te amo Eu te amo Eu te amo Roberto Se você tivesse oportunidade Pra tomar As três Tomar café da manhã Com o Roberto O que você fala Que eu morro Como é grande O nosso amor Por você Opa Tô vendo que vocês estão De azul Conhece alguma música Do Roberto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Deixa eu ver A senhora tá de azul também Em homenagem a quem? Ao meu rei Roberto Carlos Quero saber uma música Que você conheça Do Roberto Você lembra de alguma? Eu te amo Eu te amo Quando eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções sentindo Vem tudo que o amor É capaz de lhe dar A fé que me Ou me deixa de amar Se estourei Eu se sofri O importante é que emoções Eu senti Obrigada Esse cara sou eu O cara que manda Pra você Toda a sua energia Primeira vez que você Vem no show do Roberto Tenho certeza E a senhora? Eu e sou Junta A senhora é a primeira vez? Não, eu sou Junta Como é grande O meu amor Por você Clássica O amor rei Você não tá de faixa? Compramos agora Vou colocar Faixinha Será que você é amor rei? Você lembra de alguma música dele? Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você Sentindo as emoções Sentindo Obrigada Obrigada menina A emoções é Demais Se a senhora tivesse um minuto Pra falar com o Roberto O que a senhora falaria? Ele Ele que tem O senhor gosta do Roberto? Claro que eu gosto Se o senhor tivesse um minuto Pra conversar com ele O que o senhor falaria? Com ele Obrigado Obrigado por tudo Sempre Qual a música que marcou A sua vida Do Roberto? Outra vez Que é da Isolda Detalhes Você Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo O Altão de Azul Os dois Isso aí É o primeiro show de vocês? Muito Todo ano Todo ano Então me diz uma coisa Qual a música que você Que marcou Que você gosta? O que a senhora gosta? Qual a música? Mãe Fala aí Vamos lá Mãe Fala pra mim São tantas emoções São tantas emoções Vamos lá Ajuda ela aí Uma música que marcou Eu vivo esse momento Tô lindo Olhando de manhã Olhando pra nós dois Me fazer um carinho depois Te aquecer em meus braços Meu Deus Uh 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 Vamos lá Tão pequeno de nós dois São coisa muito grande Pra esquecer E agora Querida Vai fazer chover emoções? Ah São muitas emoções Roberto Carlos é capaz de fazer isso Eu fico muito feliz De estar ajudando A fazer com que isso existe São pessoas que vieram de Petrópolis Mais ou menos Uma média de 60 70 pessoas Todas muito felizes Em poder estar Então Uma música que você lembra De Roberto Que tenha marcado na sua vida Vamos lá Porque emoções Eu senti Uhul Assisti Fiz dia 13 de dezembro Eu fiz 50 anos Esse é o meu presente Assistir o show do Roberto Carlos Então já que Uma música que marcou sua vida Vamos lá Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Essa música é linda É principal Tá tudo azul Azul mesmo Tudo azul Azul E o Roberto Como é que tá? Me maravilha Eu fui passando por ele Você gosta do Roberto? É o primeiro show? É onde ele mora Pode ver Você sabe onde ele mora? Sim Onde ele mora? Onde é que ele mora? Na Uca Eu te põe Não dizer Não dizer nada É sério Por favor Amo Eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais o seu amor Sofro com a sua ausência A tua imagem faz-nos estar dentro de mim Em mim Amo Te amo Te amo tanto E cada dia eu vivo mais o seu amor Sofro com a sua ausência A tua imagem faz-nos estar dentro de mim Vai pro trono Salva de palma pra ela Porque ela cantou muito bem, Roberto Uhul Alguma música aí? Vamos lá Uma música? Não, eu tô com vergonha Você tá maravilhosa Canta, Letícia Do meu amor É Não, tu é carrande O meu amor Por você Uau! Gente, carioca chegando até vocês Com o que acontece na cidade do Rio de Janeiro E vai ter mais lá dentro, hein? E gente carioca hoje invadindo aqui O Maracanãzinho com o show Do rei Roberto Carlos Emoções pra vocês E assim chegamos ao final Tristes Combalhidos Chateados Presos em nossos apartamentos Não podendo criar nada novo Nós da cultura Que precisamos de espaço Pra criar teatro e televisão Estamos aqui Obedecendo as leis do país Álcool na mão Álcool gel Mais uma vez A máscara E fique em casa Gente carioca Sempre do lado das leis do país Fernando Resch A gente volta semana que vem Eu e Cida Moraes Estamos cumprindo as leis Diretamente da minha casa As matérias são as antigas Os deprimentos são atuais E até semana que vem E assim colocando as leis do país Amém. Amém.